O que eu quero mostrar no vídeo de hoje é o tipo de coisa relativa à obra de Allan Kardec que precisa ser encarada livre de qualquer preconceito. Isso quer dizer que, diante de uma leitura como essa, é preciso você abrir mão, abstrair muito do que já te ensinaram em matéria de Espiritismo. E por que é que eu digo isso? Porque é bastante comum, ao ler Allan Kardec, a leitura feita baseando-se numa mentalidade que não é a dele, ou seja, da proposta que ele nos oferece a partir do seu trabalho, a leitura é feita da seguinte maneira. Kardec é lido, seus textos são comentados, mas a partir dessa leitura vem um mas. Então Allan Kardec disse isso, mas... E depois desse mas, quase sempre vem o entendimento que não é aquele colocado por Allan Kardec. Especialmente no que diz respeito à maneira de fazer Espiritismo que Allan Kardec nos ensina. Coloca algo e as opiniões pessoais elas vêm e acrescentam um mas para introduzir após o mas um conjunto de opiniões que divergem de Allan Kardec. Então Allan Kardec diz isso, mas esse mas antecede aí então uma opinião que é baseada numa mentalidade contrária à proposta de Allan Kardec. Isso que nós estamos dizendo não é nenhuma novidade para quem já acompanha os vídeos aqui no canal. Nós já ilustramos isso em diversas oportunidades. E por falar no canal, nos vídeos que nós fizemos, eu quero aproveitar e pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Vejamos o texto que encontra-se no item 6 da conclusão de O Livro dos Espíritos. Exatamente parte quarta das esperanças e consolações, como eu dizia. Aqui é o item 6 da conclusão. Vejamos exatamente qual é o trecho que eu quero ler para vocês. É um trecho bem curto que diz o seguinte. Poderão proibir... Deixa eu subir mais aqui para não cortar. Poderão proibir que sejam obtidas em público as manifestações. Beleza. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão e sim na intimidade. Esse tipo de texto precisa ser lido com muita calma, com muita tranquilidade, exatamente para nós apreendermos o espírito de Allan Kardec. Ou seja, o que é que Allan Kardec queria quando ele escreveu isso daqui? Preste atenção no que eu vou ler em seguida para fechar a leitura nesse vídeo. Ora, podendo cada um ser médium, quem poderá impedir uma família em seu lar? Quem poderá impedir uma família em seu lar? O indivíduo no silêncio de seu gabinete? Ou mesmo prisioneiros sob cadeados? Quem poderá impedi-los de entrar em comunicação com os espíritos? Olha a pergunta que Allan Kardec nos coloca. Justamente face à perseguição ou à proibição dos indivíduos que querem, de alguma forma, limitar o nosso contato com os espíritos a partir da prática da mediunidade. De alguma forma, restringindo todo o seu potencial. Potencial esse que Allan Kardec nos apresenta. E, aliás, nos demonstra através de vários exemplos na revista Espírita. Nós precisamos pensar a respeito do que Allan Kardec nos apresenta, da sua forma de entender o espiritismo, sobretudo o espiritismo prático. Exatamente para que a gente apreenda o seu espírito, ou seja, o que é que Allan Kardec queria quando ele nos escreveu essas coisas. Nós precisamos refletir, pensar a respeito exatamente para nós não perdermos todo o potencial espírita em razão de ideias preconcebidas. Nós precisamos meditar maduramente a respeito do pensamento de Allan Kardec para aprender espiritismo com ele. Beleza? Então, aqui eu encerro esse vídeo. Mais uma vez, pedindo para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. É isso. Até uma próxima. Valeu!